Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você que está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a retrospectiva 2018, a melhor conta digital que nasceu aí qual que vai ser a campeã de 2018 comparado com estas contas que eu irei mostrar para vocês aqui no vídeo é sobre este assunto que iremos estar aqui no canal hoje Gente, quantas contas digitais temos hoje, não é verdade? Vamos começar então primeiro pelo Next O Next digital do Bradesco é um cartãozinho verde com o designer Next, Bradesco e tem aí as suas funcionalidades de uma conta digital, traz para você de presente uma carteirinha dessa daqui quando você pede o cartão e tem a modalidade aí débito e crédito, o cartão é variante internacional, gold e platinum, sendo ele todo verde da bandeira Visa o Next trabalha com essas modalidades aí, tem a conta diversos segmentos aí, você pode ter uma conta gratuita do Next tem a conta que você pode trazer o salário e ter também um cartão gratuito do Next então o Next você pode ter uma conta gratuita sem pagar taxa então o Next você abre a conta pelo aplicativo de celular, todo digital, né, todo digital e você pode ter uma conta mais cartão grátis, trazendo um salário para o Next, né então você pode ter uma conta digital, você pode ter saques ilimitados nas agências do Bradesco e também saques ilimitados nos caixas 24 horas então é uma conta digital que você pode utilizar o banco Bradesco como uma plataforma e os caixas 24 horas também para fazer saques nesse momento o Next trazendo o Bradesco como parceiro, né sendo o cliente pode utilizar as agências do banco Bradesco para fazer depósito, para fazer saques para falar com o gerente em caso de urgência, de emergência, tirar uma dúvida o banco está à disposição dos clientes do Next, né o Next tem então a conta corrente, tem investimento, tem poupança você tem a vaquinha, né, que faz acontecer do Next você pode ter empréstimo pessoal pelo Next você pode usar limite do cartão de crédito você pode pedir uma grana emergencial, tá e você tem mimos que o Next manda para você e também os mimos em desconto em seus parceiros então o Next é um banco completo, digital, né e tem por trás o Bradesco sendo o responsável pelo Next então ao meu ver o Next é uma boa conta digital também bom, e aqueles que não conseguem a modalidade de crédito nenhum limite, tem aí o cartão de débito e você pode escolher a conta essencial sem tarifa também tá, então o Next tem essas funcionalidades da conta também certo, e aí o Sofisa tem esse cartão de crédito aqui pré-pago, tá controlado pela UX e é um cartão que você pode fazer movimentação pela conta corrente do Sofisa tá, no Sofisa Direto você tem aí vários tipos de investimentos dentro do aplicativo do Sofisa ou no site você tem várias opções aí como fazer investimentos fazer pagamento de contas, transferências, né fazer saque nos caixas 24 horas, né transferir dinheiro para a sua foto do Sofisa então é uma conta digital mais voltada também para investidores então o Sofisa é uma conta digital que tem essas funcionalidades e as transferências de contas Sofisa para outros bancos outros bancos Sofisa é gratuito e também não paga nada, tá bom? Nasce também o Meu BMG Digital, né fomos um dos primeiros canais do YouTube a falar 100% da conta do Meu BMG Digital o Meu BMG Digital, você pode fazer também transferências pagamento de contas você pode utilizar a conta para movimentar ela pode fazer investimentos, né você pode solicitar um cartão de crédito e um cartão de débito então você pode ser aprovado no débito ou no crédito o cartão é múltiplo internacional da bandeira Mastercard então aqueles clientes que tem análise de crédito passa a ter o cartão com limite, né a maioria vem pedindo limites aí de mil, quatro mil reais no seu cartão e tem também o cartão só débito então aqueles que não tem limite ele poderá utilizar a função débito do cartão e lá na frente, caso você peça novamente o limite e seja aprovado o mesmo cartão múltiplo débito e crédito, tá bom? e o cartão BMG tem uma anuidade de 4,99 seguindo as regras do banco, tá bom? aí nós temos a conta Agibank Digital também pela conta do Agibank você pode fazer movimentação pode fazer investimentos, né pode fazer saque nos caixas 24 horas todas as transferências, né e o cartão tem anuidade isenta por um ano e depois tem as regras para ficar isento com o cartão Agibank tá? temos vários vídeos já mostrando como que fica isento da anuidade do Agibank aí temos também a conta do Pag Digital onde você é aprovado, recebe o cartão agora na modalidade débito e crédito é a primeira fintech a liberar um cartão débito e crédito, tá? então será emitido para os novos clientes agora a modalidade débito e crédito e o cliente poderá fazer saque nos caixas 24 horas como débito e também como crédito pode fazer pagamento de contas, transferências e logo logo terá também investimentos na conta do Pag é uma conta 100% gratuita não cobra taxa nenhuma nem para emissão de cartão nem para fazer saques, nem para fazer transferência e também não cobra nada por ter o cartão de crédito, tá bom? Temos também a Nuconta a Nuconta do Nubank é uma conta 100% digital você pode fazer também pagamentos, transferências você pode utilizar a movimentação da conta da Nuconta para investimentos então todo o dinheiro parado lá começa a render juros, renda fixa, né? então é uma conta 100% gratuita e também lançaram agora o cartão de débito da Nuconta e tem também o cartão de crédito do Nubank na variante Gold e Platinum sendo que a Nuconta é um produto do Nubank e o programa Rio Roads é um outro produto do Nubank então nós estamos falando de contas digitais a Nuconta então tem apenas a função débito que será emitida agora em janeiro e fevereiro de 2019 para todos os clientes da Nuconta e para fazer saques nos caixas 24 horas da Nuconta você irá pagar R$6,50 por saque tá bom? Temos também o Banco Neon Digital o Neon que é uma conta digital com a bandeira Visa também tem o seu cartão de débito e você pode fazer várias funcionalidades com a conta do Banco Neon digital você pode ver pagamento, transferências você tem aí o programa de utilidade do Neon que quanto mais você usa mais benefício você ganha atingindo 10 compras no cartão no mês você fica isento de algumas tarifas da conta e você tem agora a opção do crédito do cartão de crédito do Neon você solicita o cartão através do obrigativo passando pela análise aprovando você pode ter o cartão então débito e crédito do Neon também os investimentos que o Neon faz também agora tem aí o objetivo então você pode cadastrar os objetivos do Neon e ter aí os investimentos como renda fixa também nasce também o Banco BS2 Digital o antigo bom sucesso somos o primeiro canal também a falar em parceria e testar o sistema beta do Banco BS2 Digital e agora o BS2 vai estar disponibilizando investimentos na sua conta digital você também pode fazer pagamento de contas transferências fazer recargas gerar boletos e utilizar a conta como uma conta corrente normal digital tem por enquanto o cartão de débito do Banco BS2 então você tem aí a função débito por enquanto mas não é descartado ter a função crédito agora em 2019 então é ficar ligados aí para a gente acompanhar as novidades do Banco BS2 Digital tem investimentos também por enquanto a conta é um ano isenta de tarifas bom temos aí o Banco Original Digital que é um banco completo também com o Banco Original você tem vários investimentos vários tipos de plataformas para fazer investimentos do Banco Original você pode utilizar pelo site ou pelo aplicativo você pode fazer recarga de celular pagamento de contas transferências amigo indica amigo várias modalidades de cartões de crédito sendo Internacional Mastercard Gold Mastercard Platinum Mastercard e Black Mastercard você também pode ficar isento da anuidade do Banco Original trazendo o salário para a conta e aí você terá um período para ficar isento da conta e do cartão gratuito você pode ter o Internacional Gold e o Platinum isento no programa de reconhecimento do Banco Original e o Black com 50% de desconto ou 100% dependendo dos seus investimentos com o Banco o Original tem o programa Cashback que é gratuito também tanto no débito quanto no crédito então os clientes que tem o débito que utiliza a conta tem o programa de utilidade também no débito e os clientes que utilizam o crédito tem o programa no débito e no crédito também tem também limite de cheque especial e tem empréstimo também então é um banco completo é um banco que não deixa nada a desejar a ninguém se eu não me engano já falei aqui no canal que é um dos melhores aplicativos digitais que eu já vi que é o Banco Original se você não quiser levar o salário para o banco e quiser pagar apenas R$ 9,90 por mês da conta você pode ter uma conta pagando R$ 9,90 ilimitada em tudo transferência, pagamentos tudo o que você quiser fazer ilimitado por R$ 9,90 por mês e você pode ter ainda um cartão internacional gratuito também você pode pagar R$ 9,90 por mês e ficar isento de tudo e ter um cartão internacional que também participa do programa do Cashback do Banco Original no débito e no crédito sendo um cartão múltiplo tá bom? e por fim temos também a conta do Banco Inter tá? o Banco Inter digital também um banco que se inova dia a dia 100% gratuito não paga nada por nada por nada por nada tem aí os cartões Gold o Platinum e o Black isento de anuidade seguindo as regras do banco o Gold é a entrada principal para a conta do banco o Platinum 50 mil de investimentos e o Black 250 mil de investimento para ter o cartão você pode ter ele na modalidade débito e crédito para solicitar o crédito basta você solicitar no aplicativo ou no site o limite de crédito e aí sendo aprovado é aplicado o limite no seu cartão múltiplo bandeira Mastercard internacional tem também aí o espelho que é o cartão do São Paulo e aí você pode escolher também ele na variante Gold tá bom é o cartão do São Paulo na variante Gold para clientes que é torcedor do São Paulo é o espelho do cartão principal tá bom no banco Inter você pode ver transferências ilimitadas depósito depósito por cheque por imagem saque nos caixas 24 horas investimentos na sua plataforma do aplicativo ou site e agora está sendo disponibilizado o Home Broker que então o banco Inter vem com tudo para enfrentar as corretoras né ele já enfrenta os grandes bancos não cobrando nada e agora vem com tudo não cobrando taxas para enfrentar as corretoras tá o banco Inter é um banco completo também tem seguros tem investimentos você pode ter consórcio pode ter previdência então é um banco completo que também agrada seus clientes não cobrando taxas nenhuma e para alguns clientes que faz investimento movendo bem a conta recebe mimos também agora vamos a comparação dessas contas digitais gente então em primeiro lugar eu trago aí o banco Inter por tudo que eu já falei para vocês aí que é o primeiro banco digital sem cobrar nada e ter tudo que um grande banco tem é o banco Inter então ele vem como primeiro lugar tá em segundo lugar eu trago o Banco Original por ser um banco digital completo não também cobrar tarifas levando o salário para lá ou cobrando R$9,90 e você tem limitado tudo dentro da plataforma do Banco Original inclusive grandes investimentos né o Banco Original é um banco muito forte também e traz aí uma segurança boa também como conta digital em terceiro lugar eu trago o Banco Next também que pode ter a isenção total das anualidades e levando o salário para eles e tem variantes de cartões boas também aí e por trás a força do Bradesco onde o cliente também pode utilizar os caixas eletrônicos do Bradesco as agências como apoio então eu trago em terceiro lugar o Next em quarto lugar eu trago o Banco Neon que deu uma evoluída muito grande nesses últimos tempos também o Banco Neon aí com investimentos também no seu aplicativo você tem aí como pagar contas tem o cartão de crédito agora também e isento de tarifas seguindo as regras do programa de utilidade do Neon né então eu trago ele em quarto lugar em quinto lugar eu trago o Sofisa Direto que é um banco digital mais para investidores também transferência ilimitada saque sem cobrar nada mas é um cartão pré-pago né mas utilizando os dados da conta do Sofisa é um banco muito forte também muito bom também trago ele em quinto lugar o Multi BMG digital que é o meu BMG ele aparece aí também em destaque devido a sua o seu crescimento muito forte agora no mercado e vem aí com o design do cartão muito legal também e não cobrando tarifas e você vai pagar apenas R$ 4,99 para a modalidade de crédito do cartão internacional ele está aí cobrando a mesma anuidade que um cartão internacional do Banco do Brasil aquele fácil do Banco do Brasil tá então eu trago ele em sexto lugar aí em sétimo lugar eu trago uma fintech né no caso a Nuconta que traz transferências ilimitadas para a conta de qualquer banco né tem uma conta com investimento dinheiro parado de rendimento pela Nuconta né e não é cobrado nada para movimentar a conta da Nuconta o único problema da Nuconta será fazer saques que você vai pagar R$ 6,50 que eu achei salgado saques nos caixas de 24 horas com o cartão de débito da Nuconta e aí você vai pagar R$ 6,50 eu trago a Nuconta em sétimo lugar em oitavo lugar eu trago o Pag devido aos problemas que tivemos aí com o cartão do Pag esse ano 2018 vários inscritos várias pessoas que tiveram o cartão clonado então a segurança do cartão Pag deixou a desejar mas ele é uma conta digital de uma FinTech como a do Nubank que não cobra tarifa que não cobra nada é um cartão agora débito e crédito e não cobra nada de saques e ele passa na frente do Nubank da Nuconta nesse caso de saques mas devido aos problemas que tivemos então eu coloco ele em oitavo lugar de FinTech tá bom em nono lugar eu trago o banco BS2 Digital um banco que nasceu aí também legal um ano de isenção de tarifas e após um ano as tarifas serão cobradas mais valores baixos pode fazer saque dos cartões de cartões limitadas nesse momento pode fazer transferências receber transferências de outros bancos também e fazer investimentos na conta do banco BS2 que é o antigo banco o antigo banco bom sucesso tá certo em décimo lugar eu trago o banco Agibank que também você pode fazer investimento tudo que eu falei aqui no vídeo e é cobrada uma tarifa após um ano do cartão e caso você não consiga atingir as metas que o banco tem para ficar isento da anuidade tá então ficou assim a classificação sendo o banco Inter o banco original e o banco Next para mim Leandro os três melhores bancos digitais Inter original e Next os três melhores bancos digitais da atualidade no momento então fica assim a classificação sendo o banco Inter a primeira conta digital a segunda conta digital o banco original e a terceira o Next as três melhores contas digitais completas né tudo que você pode fazer num banco físico você praticamente faz nesses três bancos digitais o Inter o original e o Next tá cada uma com um perfil diferente cada um buscando um público diferente e aí você decide qual é o melhor banco digital para você você tem aí várias outras contas digitais que eu não trouxe aqui na classificação são contas que ficaram em esquecimento contas que não trouxeram benefícios aos seus clientes tá e aí nesse ranking das dez mais aparece essas dez contas e tem muito mais contas digitais que eu não trouxe aqui que vocês viram aí tá então dessas dez mais as três melhores das dez eu trago três melhores Inter Original e Next pau a pau aqui brigando forte essas três contas pessoal eu espero então que vocês tenham gostado dessa ranking das contas digitais aqui no nosso canal cartões de crédito a alta renda na retrospectiva dois mil e dezoito pessoal vamos para os abraços então quero mandar um abraço o Delvair Eustáquio da Silva um grande abraço meu amigo Laudinei Santana da Bahia um grande abraço para você também Paglência Salles Pernambuco um grande abraço para você minha amiga o Guilherme Ramos de Ribeirão Preto um grande abraço para você também o Silvio Salmazi um grande abraço para você também amigos e inscritos do nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda pessoal eu espero que tenham gostado desse vídeo até o próximo e com Deus